Olá, bom dia! Tradicional festa de Santa Luzia aqui em Surubim sofre alterações por conta da pandemia. Encerramento da festa de Nossa Senhora da Conceição Padroeira de Orobó acontece nesta terça-feira. Governo de Pernambuco proíbe festas de Natal e Réveillon para tentar conter avanço da Covid-19. Senador Fernando Bezerra Coelho recebe prefeitos eleitos de Bojardim, Orobó e Casinhas. Pela primeira vez em mais de 80 anos de capela, a tradicional procissão de Santa Luzia na Comunidade Alto de Santa Luzia, localizada na divisa entre os municípios de Surubim e Casinhas, será realizada sem a participação de infiéis a pé seguindo a dor. Por determinação do Bispo da Diocese de Nazaré, Dom Francisco de Assis Dantas de Lucena, desde o mês de março, eventos dessa natureza estão proibidos para evitar a disseminação do novo coronavírus. Com presença de fiéis reduzida em virtude da pandemia do novo coronavírus, a programação de encerramento da festa de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Orobó, que acontece nesta terça-feira, dia 8 de dezembro e na quarta, dia 9, será diferente este ano. A tradicional procissão que costuma reunir o maior público da região, em homenagem à Nossa Senhora da Conceição, ocorrerá de maneira motorizada com a imagem da Santa percorrendo de carro as principais ruas da cidade. A recomendação é que a população acompanhe o cortejo religioso de suas casas, saudando a passagem com a imagem da padroeira, com fogos, flores e muita fé. O secretário estadual de Saúde, André Longo, anunciou nesta segunda-feira a proibição de shows, festas e similares, independente do número de participantes, a partir desta terça-feira, dia 8. Em pronunciamento, Longo também afirmou que estão proibidos eventos de Natal e Réveillon particulares. As decisões são válidas para todo o território de Pernambuco e visam frear o avanço da Covid-19, que voltou a crescer no Estado. Na capital pernambucana, o senador Fernando Bezerra Coelho disse que uma parte importante da atividade parlamentar é ouvir as demandas da população e materializar os resultados através da parceria com os prefeitos. Esse foi o objetivo de uma série de reuniões que tive nesta segunda-feira aqui no Recife. Recebi a visita da prefeita eleita de Casinhas, Juliana de Chaparral, do prefeito eleito de Bom Jardim, Janjão, e do prefeito eleito de Orobó, Bil Abreu. Esta edição do Surubiú vai ficando por aqui. Até mais! Está precisando de água potável? Geriu Andrade é a solução! Água de qualidade, agilidade e preço! Ligue agora aqui em Surubim 99985-8883 ou chama no Zap!